Eu não tô aqui dizendo que a desplicência é só do Matheus Pereira e tal. Eu acho que o Cruzeiro, por vezes, ele... Por mais fácil que for o jogo, ou que seja o jogo, como foi contra o Pozo Alegre, é um time muito frágil mesmo. Por mais que seja frágil, eu acho que o Cruzeiro, a desplicência do Cruzeiro, por vezes, faz o time tirar um pouco do pé. Era pra ter metido 3, 4, 5, e é assim que tem que ser. Não tem nenhuma ligação com salvar o vexame do meio de semana e tal. Mas isso tem me incomodado um pouquinho só. Um pouquinho só.